Porra que pariu Corre, corre, maluco Não, como? Não, corre, vai, 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 vai Tem que subir tudo antes de morrer agora Calma, calma, respira Porra que pariu Não, caiu de novo Putz Ufa, passou Esse não vai cair de novo agora, hein Vai com calma Porra que pariu, caiu de novo Eu vou ser burro desse jeito, vai Vai Calma, calma Vai que dá, vai que dá Devagar Eu sou bom nessa parte aqui, só Boa, boa pra caralho Tô vendo Cuidado pra não morrer esmagado aí também Vai que dá, vai que dá Vai, pula, pula, pula Não, morreu esmagado ainda São 15 segundos Vamos conversando então Júnior Rarete Mais uma edição do Lupecast A edição 168 Consultou Desse programa Você viu a olhada maneira 168 Tá sabendo legal Não toma escuidade pra fazer esse programa É, deixa eu falar Saúde também, não tem essa? Saúde Saúde Cheers Cheers Essa foi uma semana até que agitada no mundo da tecnologia Foi agitada sim Tem umas coisas aí, né? Tem bastante coisa pra gente falar no programa de hoje Mas você já sabe, vamos começar esse programa Recapturando o que rolou na semana aqui no Lupe Infinito O que rolou na semana aqui, menino Marquinhos? Bom, não teve muitas coisas, né? Porque o Sonic Mania acabou com a produtividade essa semana A gente culpa ele A gente põe a culpa nele É culpa minha, na verdade Na quarta-feira rolou uma live com a galera do Tecnoblog Ô cara, ó Tiago Mobilon e Paulo Riga Foi uma live cabeça Assim, não vou dizer, ah, foi a melhor Porque, claro, cada um tem muito Não, mas o papo foi legal Foi um papo sobre o jornalismo tecnológico É, acho que foi legal Seu Sérgio desabafou bastante Tivemos também a volta de Oluca Zapê como comentarista nessa live Ele está de volta, não de paraquedas, mas em vida real E rolou também aquele vídeo prometido com o hands-on do Zenfones 4 Que já estava gravado, mas rolava o embargo, né? Mas aí aconteceu o evento lá em Taipei Em Taiwan E aí pudemos divulgar esse vídeo E também encerramos finalmente a saga da CS Asia Meu Deus, eu não estou acreditando Que nós postamos, porque os vídeos já estavam prontos Postamos o último vídeo O vídeo da Hisense lá Que é o último vídeo da CS Asia Alguém tem que fazer um curso de postagem Porque está difícil Está difícil, né? E essa semana terá Essa semana terá Um evento em Nova York Em New York City New York City vai rolar Um evento da Samsung One Packet 2017 E geralmente quando ela faz esse evento É óbvio que ela vai desencaixotar Ela vai mostrar um novo produto É um unboxing de um novo produto No caso, dessa vez, o Note 8 Que nós estamos ansiosos Ansiosos ou ansiosos? Nós estamos ansiosos Falei certo É um plural metafônico Não é, é isso mesmo Acho que é Depois me corrija se estiver errado A galera está com saudade do Galaxy Note, né? Porque o 7 saiu do mercado E agora está chegando finalmente o Note 8 Na verdade é aquela história, né? Tem os fãs dos Fablets, né? Os fãs E tem gente que é fã da linha Note da Samsung Porque ele também Ele é característico Ele tem a canetinha Stylus Sim Ele é legal E ficaram órfãos, né? Com a bomba do ano passado Claro Mas claro Eu acho que eles foram corajosos de manter o nome Quer dizer, a gente não sabe ainda Não foi apresentado o aparelho ainda Mas já vazou de tudo Vazou de tudo A brochura A brochura É, vazou Galaxy Note 8, ó Note 8 O caderninho que eles dão O encadernamento A encadernação Não sei mais o que fala Vocês também já tem todas as informações Então dele O design é aquele mesmo Das fotos que vazaram Mas enfim Vocês vão acompanhar todas as novidades Aqui no Lampo Infelito Nesta quarta-feira Mas por que? Ah, porque vai ter uma live Vai ter uma live Ah Mas eu vou estar lá também Olha que legal Eu vou dar um pulinho ali em New York E acompanhar o evento Fazer um hands-on desse produto Pra vocês Com um agradecimento A Samsung que nos convidou Pro evento Mas não convidou O pacote completo Mas graças a Dog Shop A gente tá viabilizando Esta viagem Tá meio rasgado aqui Mas é Dog Shop Isso aqui Essa caixa é da Dog Shop Eu queria fazer parte Do círculo de amizades lá deles Mas não rola Então felizmente A gente tem parceiros bons É, com certeza É, a Samsung não mandou Mas nós vai do mesmo jeito Eles puseram nosso nome na portaria lá Eu vou lá No bagageiro do avião Mas eu tô indo É E o que é legal É que a gente vai ter Essa coisa de ter um correspondente lá A gente vai estar fazendo uma live aqui Vai ter uma live aqui Transmitindo a Keynote Como a gente já tá acostumado a fazer De outros eventos, né E você vai estar lá Mandando imagens exclusivas do evento Não estarei aqui Então essa live É responsabilidade do Tejada É, isso Estou torcendo pra ele fazer o melhor Eu vou estar aqui Ó, você tá autorizado a Pegar um pedaço de pau Batendo na net se ele atrasar Bota outra pessoa aqui Vai ficar bom É o dia de glória Continuando o papo sobre Android Aliás, ele não veio hoje de novo É, na verdade ele veio Mas já foi embora, né Vai perder por W-O É, meu filho Android ou Ou Tá chegando por aí Então E qual vai ser o nome desse bagulho Todo mundo tá apostando em Oreo, né Oreo Que é a nossa O nosso negresco Português Não é português A marca aqui no Brasil é negresco, né Do biscoito, né No caso É, eu gosto de falar bolacha Mas enfim Biscoito Vamos ficar Vamos criar Vai ter treta Então é o seguinte Todo mundo tava falando Vai ser Oreo Vai ser Oreo Aí O Google Foi postar um vídeo Pra divulgar Um teaser, né Um vídeo na internet Pra divulgar E aí os caras foram lá e fuçaram E viram que o nome do arquivo era Google Era Android Ou então Google Oreo É teaser Não sei o que lá E todo mundo Ué Ó o nome aí Aí O Google tirou esse vídeo do ar E postou o mesmo vídeo com outro nome Que é Octopus Ah Aí Gente, peraí Octopus é polvo Peraí Polvo não é sobremesa Até onde eu saiba Ah Mas eles podem mudar a regra No meio do caminho Olha, assim como a Apple Era tudo nome de Lion Lion Tudo nome de Felipe Até o C-Lion É, C-Lion Que eu falei E aí depois Ah, depois mudou pra lugar, né Então, eu acho que Eles podem ter dado uma trollada aí O Google é dessas É dessas Eu acho que também Não foi erro não Eu acho que eles fizeram o Warriors Só pra dar aquela Mas tem um É um sponsor Vai ter um easter egg aí Eles disseram que vão anunciar No dia É dia 21, é isso? Que eles vão anunciar o nome Amanhã? Que é no dia Não, amanhã Porque hoje é verdade Domingo Enfim É No dia 21 Que eles vão anunciar o nome E vai ser no horário Do eclipse solar Que vai ter Ah, então esse loopcast Tá velho já Porque já saiu o nome Não, calma E o Warrior Se você olhar uma foto dele Ele parece um eclipse Porque é uma coisa escura Na frente de uma coisa branca Agora por falar em Android Ou Uma boa notícia Que o pessoal tava perguntando A pergunta que mais tem No vídeo do Zenfone 4 É se o Zenfone 3 Vai receber o novo Android O Marcel tinha me dito Que não Também me trollou Porque olha aí Olha ele de coletinho Todo galante Lá em Taiwan Apresentando as coisas E dizendo que o Zenfone 3 Vai receber o Android All Também Na verdade ele vai receber A ZenUI Nova A 4.0 Que vai ter Um upgrade Pro outro Ou seja Na verdade É uma coisa que puxa a outra Pois é É uma coisa que puxa a outra E agora Júnior na NET Vamos ao aguardado momento Desse programa É o mais aguardado Do programa O mais aguardado do ano É o mais importante Que é o momento What the fuck Paz meus senhores Depois da história Do novo Mega Drive Que a Tectoy lançou de novo Que deu umas polêmicas aí Porque Umas polêmicas Com os componentes internos Que o áudio era meio estranho Enfim Agora a Tectoy Está querendo relançar Mais um clássico Da geração passada O Pense Bem Aquele não vai E eu olho pra isso Eu não sei o que é Porque não é da minha época Então é da minha época Ele foi lançado Um ano antes de eu nascer O Pense Bem 88 É Isso era legal Isso era legal Porque não tinha outra coisa Não tinha tablet Eu não tinha tecnologia Na minha mão Isso era legal Que era um Vinha um livrinho Com as perguntas Você tinha as cores lá Você ia lendo E ia respondendo Olha o naipe do comercial Olha isso aí Olha isso aí Agora Hoje em dia Que a molecada Está cheia de tablet Isso não é pra criança Eles não vão lançar Isso pra criança Não Claro que não O celular faz muito mais Vai lançar pros adultos É pro adulto Que brincou com esse negócio Pra ter aquela sensação Retro Você vai comprar um clássico Gente, mas A gente está nessa modinha Tem o Nintendinho Tem o Mega Drive Tem o Sonic aí novo Está relançando coisa Mas eu acho legal Porque ali é um videogame mesmo Né cara Pra fazer de ser simples Era Agora Quanto vai custar Essa brincadeira aí Ele vai custar R$300 R$270 Você pegar na pré-venda Que é tipo um Kickstarter A pré-venda da Tectoy É tipo Eles arrecadam dinheiro Pra produzir o negócio E essa está aí É a edição comemorativa De 30 anos Cara Não seria melhor Esse cara lançar Um aplicativo Que Que fizesse A função do PenseBank No máximo Uma case Que ficasse O tablet em pé Assim Que sei lá Aparecesse o PenseBank Pensando bem Na net Eu acho que sim Pense bem Tectoy Pense melhor Tectoy Então agora sim Começando as rapidinhas Da semana Já imaginou Se o seu smartphone Cai no chão Trinca a tela Aí você aperta Um botão nele E o A rachadura na tela Se regenera Assim Tipo um volverinho O negócio Fica novo Imaginou isso Cara Eu Assim Do nada Eu não faço ideia De como isso seria possível Como é que será essa mágica Pois bem Isso é o que a Motorola Aparentemente descobriu Como faz É o que eles chamam de Shape Memory Polymer Polímero Que tem memória De formato Alguma coisa assim Podia ser uma tela LCD Ou uma tela LED E aí ele usaria Calor Para regenerar Para cicatrizar a tela E voltar ao normal Ah porque como é um polímero Ele deve derreter E deve juntar de novo Pode ser Nossa Eu não faço a menor ideia De como isso funciona Mas é muito louco Já viu isso Você aperta assim Até aparece uma mensagem ali Não encosta na tela Que está quente Está regenerando A c*** que você fez Derrubando o celular Impressionante Você deve ter se perguntado Qual era a intenção da Apple Quando ela tirou o fone de ouvido Porque teve aquele blá 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 De coragem A gente é corajoso E aí depois vende o AirPod Para o oi da cara Agora a questão é o seguinte Ela justificou Que usando o Lightning Você tem várias possibilidades Só que ninguém viu ainda Essas possibilidades Agora a Sennheiser Apresentou Anunciou Um Um novo fone de ouvido Que é o Ambio Smart Headset Que é um fone de ouvido Bio É Bine Mas o que é que fala? Binaural 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 Que dizem que é o futuro Dos vídeos Gente eu vou explicar o que é Eu não sei falar o nome Eu não sei o que é Binaural é o seguinte No próprio fone de ouvido Aqui no auricular Ele tem microfones Esses microfones Eles conseguem captar O som como você ouve Porque o som aqui Não é o mesmo som que está aqui Se ele estiver justamente Onde é o seu ouvido Ele vai conseguir Se captar O som que vem da frente O som que vem de trás O som que vem de cima Mais ou menos assim Põe o fone de ouvido Está me ouvindo Desse lado aqui O som está saindo Desse lado da tela Fala você agora Agora Quando eu estou falando Está saindo do outro lado da tela Está vendo? É tipo isso E aí pode passar de um lado Para o outro Tem esses Então Esse fone de ouvido Ele tem esses microfones Binaural É um fone de ouvido Binaural Então você consegue Ele consegue captar O que está O que você está ouvindo aqui O que você está ouvindo Ou seja É difícil explicar isso Ele é como se fosse Um microfone que capta De acordo com A posição do seu ouvido Exatamente Imagina você no local Tipo cada som Vai direto para um ouvido É meio que É meio É meio besteira É isso É tipo 360 Ele conta com Um pré-amplificador Da Apodi Que fica lá dentro E também um conversor DAC Entendeu? E vai ter um aplicativo Que você vai controlar também Como é que vai funcionar Isso tudo Entendeu? Tecnicamente Eu não vejo muita vantagem não Mas De experiência de usuário Até pode ser legal Preço Disponibilidade Não foi informado ainda Mas A página da Sennheiser Brasil Já tem ele lá Então quer dizer Que deve vir Brasil também Logo Agora Polêmica Dizem por aí Na verdade Saiu no canal Everything Apple Pro A gente fica falando Dizem por aí Mas existe Eu vi esse vídeo É um vídeo Em que o cara Conseguiu um device Um gadget Que promete Desbloquear Qualquer iPhone 7 Ou iPhone 7 Plus Que esteja bloqueado Por um código numérico Olha O tamanho Da traquitagem É tipo Um negócio Um gadget Com uma tela Um vidro em cima Três portas USB Para três Desbloquear Três aparelhos ao mesmo tempo Como é que funciona isso aí? Isso aí usa Usa um bug Um exploit Que tem no iOS E quando você está fazendo Um update do sistema Ele não trava Se você errar Muitas vezes A sua senha Entendeu? E aí ele fica tentando Força bruta 01, 02, 03, 04, 04 Até chegar na senha Ali eles testaram Com senha simples Mas é claro Se a sua senha for 0001 Vai ser a primeira tentativa É Se ela for 3488 Vai demorar uns dias Para chegar Nessa hora Sei lá Enfim Está aí É um bagulho Que custa 500 dólares Destrava Tem uma vulnerabilidade Muito mais barato Que os 900 mil Que o FB gastou Daquela vez É bem mais barato Enfim É um ataque De força bruta Em que ele fica testando Todas as combinações numéricas Não é muito eficiente Porque para demorar Muito tempo A minha senha Por exemplo Tem nove dígitos Então isso aí Ia demorar um ano Para quebrar a senha Sei lá Um tempão E provavelmente a Apple Vai corrigir isso agora Que saiu a público Então Eles vão ter que achar outra coisa Eles vão achar outra coisa Usa assim Alfanumérica Que você não corre isso E voltando a falar De fones de ouvido Sabe a Monster Monster Beats É Antes Tinha A Beats Era feita pela Monster Exatamente A Monster Ela faz fone de ouvido Faz algumas Alguns speakers Tipo caixinha de som Então Faz uns cabo HDMI Também aí Pois é A Monster Ela apresentou agora Um novo fone de ouvido Aliás Cheio de Ele tem essa cor agora Bronze Que estão dizendo Que vai vir no novo iPhone Esse bronze Meio 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 Acobreado Meio cobre Enfim Blá 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 Tem um bronze Tem um cinza Tem um preto Mas isso não interessa muito não Esse fone Que se chama Elements Ele tem uma coisa Diferente Uma coisa peculiar Ele tem um assistente Virtual próprio No fone No fone Chama Melody Melody É O nome é legal É tudo bem Deram o nome E aí é que negócio Você vai poder usar o fone Via bluetooth Com o seu smartphone Não interessa Se ele é iOS Se ele é Android Não interessa Mas aí Eu te pergunto Pra que que você vai usar Um O negócio deles ali Se você já tem O teu smartphone Porque se você não tiver Um smartphone Se você não tiver usando Um smartphone Pra que que ele vai servir Se ele vai poder Você entende o teu avalanche? É o equivalente A vender um fogão Com um frigobar embutido Eu tenho uma geladeira Já pra isso Não E o mais curioso Tipo assim Pra ele se conectar Com a internet Ele vai usar o bluetooth Que já tá conectado Com o seu telefone Pra ele usar a internet dele ali Então se você estiver conectado Com uma outra coisa Via bluetooth Que não tem internet Ele não vai funcionar Certo? E aí você vai falar Só por exemplo Toca a música tal Ele vai funcionar Com o Spotify Funcionar com o Tidal Vai funcionar Inclusive com Com o Apple Music Acontece Apple Inclusive com o Apple Music Acontece Que isso não tem vantagem Nenhuma gente Porque você vai usar E ele não vai fazer As outras coisas Que o teu assistente faz Tudo bem que a Siri É uma Uma Todo mundo sabe Mas ela vai fazer Mais coisa que a Melody Então pra que que você vai ter Uma que é pior Que a Siri Por exemplo Ou o Google Assistant Que é muito bom Por exemplo Eu não entendi Qual é que é O fone vai custar 350 dólares E se você quiser Brincar disso aí Vai estar Até o final do mês Vai estar disponível Eu não entendo Eu não entendo Pra que? Então a Microsoft Tem um Bing Né, Nanete? Eu tenho outra coisa Que ninguém usa Que é o negócio De busca deles É horrível Eu nunca acho nada Enfim Uma coisa que é legal No Bing É que ele tem sempre Um wallpaper muito bonito De natureza Isso é fantástico É, é uma coisa Que é randona Isso tem no Windows Também Na tela de bloqueio Do Windows Eu acho isso Um dos melhores recursos Você vê como a coisa Tá feio Aí postaram essa foto Aí de uma praia Que é uma praia Muito bonita Que é uma praia Bonita, né A foto aérea Não sei se foi feita Por um drone, né Mas vamos dar um zoom Aí nessa foto Mais um zoom Mais Enhanced Aí, ó Eita Desenharam uma benga Na areia Isso foi Isso tava lá No ar lá Pois é, tava lá no ar Aí a Microsoft Viu e Photoshopou o bagulho Tirou Microsoft Microsoft tirou a roda Da praia Ô, Microsoft Deixa a roda Da praia Pufa E a marca registrada Essa praia aí, ó E agora há pouco Você falou do assistente Da Monster E agora O assistente O assistente O assistente do Google Está chegando oficialmente Ao Brasil Nos aparelhos com Android 7.0 E 6.0 Já tava em testes Tava sendo feito uns testes aí Aparecia pra um Aparecia pra outro Mas agora Tá rolando pra geral É claro Desde que o seu aparelho Seja compatível E como saber Se o seu aparelho é compatível Como saber Pega uma moeda Joga pra cima Assim, ó Carocou Ah, é? Não dá pra saber? Não dá pra saber, velho Fragmentação é uma m***a, cara Você vê aí Se aparece Testa Simples assim Simples assim Tem um Android com Android 6.0 Ou 7.0 Vai aí embaixo Lá no botãozinho Aperta Então faz um swipe lá Aperta, procura na Play Store Caça o tesouro É melhor que a Siri, tá? Muito melhor Não, é muito melhor A Siri não tem comparação De tom ruim Eu diria que é melhor Que Cortana também Mas Cortana já não tá mais no jogo Então É A Cortana é melhor que a Siri Cortana foi cortada, coitado Finalmente uma boa notícia Vinda de algum órgão Governamental brasileiro Lembra daquela história Da carteira de motorista Eletrônica CNHE Pois é Eles tinham dado um prazo Pra ela entrar em vigor Pra ela funcionar Até 1º de fevereiro Do ano que vem Mas isso era um prazo Digamos máximo Todo mundo tava achando Que só ia ter em fevereiro Não Isso é um prazo máximo Porque o serviço federal Lá de Que faz aplicativo Não sabe nem que tinha Um departamento Que fazia isso aí Diz que já tá pronto Que o negócio já tá rodando Já E já vai ter teste O primeiro estado Que vai receber os testes É Goiás Goiás a partir agora De setembro Já vai estar testando aí A carteira nacional De habilitação Eletrônica E aí é o seguinte gente Não vai ser tão simples Também não Parece que agora No começo Quem quiser ter Essa carteira Você já tem A tua carteira normal Você vai ter que ir Em algum órgão Lá no Detran no caso E solicitar Você tem que ir Pessoalmente Lá no Detran Não é pelo site não Você vai lá Solicita E aí você pode usar E aí a fiscalização Vai poder certificar Porque ela tem Um certificado digital A carteira Parece que vai Ou certificado digital Ou por QR Code Ainda tá sendo avaliado Esse negócio Entendeu? Mas enfim Mas quem por exemplo Tiver que renovar A carteira Aí no momento Da renovação Você pode solicitar A sua carteira Eletrônica Ou vai tirar uma nova Aí você vai tirar uma Que você nunca teve Eu vou esperar a minha Que acaba de estourar os pontos Eu vou pegar essa aí então É Aí na hora que você Fizer a nova Você já pede Você fala só Eu quero ela Eletrônica Porque aí vai ter Ela disponível também No app Entendeu? Estourou Chegou a notificação É verdade que estourou mesmo? Estourou Caraca Eu fico Velho Você não tem ideia O farol da rua aqui Velho É a maior cilada do mundo Eu já fui multado nesse farol Às 3h59 da manhã Então eu também 3h59 da manhã Caraca Quem fica no farol parado Está surpreendente 5.3 polegadas Um Snapdragon 835 4 ou 6 GB de RAM 64 ou 128 GB de armazenamento interno Expansível via cartão micro SD E resolução ali da tela LCD De 2.560 por 1.440 pixels Que é Gorilla Glass 5 Com uma bateria de 3.090 mAh Mais interessante na minha opinião É que parece que os dias de glória Na fotografia mobile da Nokia Eles estão de volta É Eles estão fazendo uma parceira com a ZEISS De novo Lente ZEISS E temos dois sensores de 13 megapixels Um normal e um monocromático Eu não sei pra que Ao certo Dizem que melhora a qualidade em fotos noturnas Eu acho que deve melhorar o contraste Na hora que você faz a sombra Pode ser Sei lá Estou chutando É um testando câmera wide Um testando câmera zoom Um testando câmera monocromática Cada um na sua né Enfim Esse é o Nokia 8 Vai ser lançado agora na Europa Custando 600 euros Não tem previsão nos Estados Unidos Que a gente irá Brasil Mas eu torço Vai que daqui a uns 30 anos Eles relançam o N95 Questão de vazamento Sobre novo iPhone O povo só fala de iPhone E ninguém está falando do Apple Watch né Mas de vez em quando eu recebo no Twitter A gente Olha né Você acha que eu devo comprar o Apple Watch Aquela história do vale a pena Que me irrita profundamente Vale a pena Mas Vai lançar um novo Apple Watch Não vai gente Não dá pra saber Porque a Apple Ela não está com Digamos um reloginho Pra lançar o Apple Watch Ela faz um Aí passa um ano e meio Ela lança Então ela não está com uma coisa de No ano certinho Eu estou com o Series 1 ainda Não está um reloginho Series 0 Pra lançar o Apple Watch Engraçado Enfim Mas vocês estão ligados né Que ele é analista chinês O Min Chiku Min Chiku É um cara que tem Vazado coisas importantes É um cara que Min Chiku Muitas coisas pra comprar E eu fui na Inticução dele Ai meu Deus Enfim Ele realmente tem Boas fontes dentro da Apple E o Min Chiku Boas fontes Comic Sans Calibre É Comic Sans é pior Times New Roman A última dele É que teriam sim Um novo Apple Watch Um Apple Watch 3 A gente não sabe o nome ainda Mas seria Uma nova versão do Apple Watch E a novidade Não é design Nem nada Ele seria quase o mesmo design Ou então o mesmo design Mas a novidade É que teria uma opção LTE Se senhores Ou com Ou entrada de cartão SIM Pra você colocar o SIM Da sua operadora Ou ele viria com o SIM Da Apple Aquele Apple SIM Pra você Depois fazer a migração Não sei como é que é esse Esse cambalacho E a Apple estaria Digamos Interessada Em vender duas versões Um Como esse daqui Que não tem A entrada de cartão E outro Com a entrada de cartão Ou o Apple SIM Lembrando Que é tipo o iPad O iPad tem isso Com celular E sem celular Agora ele estaria livre Do iPhone Mais livre do iPhone Ele poderia talvez Usar com Android Será? Acho que não É livre Mas não tanto É nem tanto Vou falar da Blizzard Agora Eu estou aqui Com uma edição Do StarCraft Remasterizado Não é dele que eu vou falar Mas é o seguinte A Blizzard Há um tempo Fez uma atualização Polêmica de um nome Do cliente de aplicativos De jogos Que é o Battle.net 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 nasceu Como multiplayer Nos anos 2000 Lembra dessa tela Aí olha aí Warcraft 3 Warcraft 3 The Frozen Throne Tinha um multiplayer Online Battle.net Depois virou Um launcher Dos jogos hoje no PC E aí a Blizzard Decidiu mudar esse nome De Battle.net Para Blizzard App Não deu muito certo? Não, o povo não gostou Por quê? Por quê? Pra que mexer No time que está ganhando Gente? Time que está ganhando Todo mundo ganhou esse nome? Passou um tempo E a Blizzard reconheceu E não vai mudar Vai ficar Battle.net O Battle.net persiste Pelo menos Houve um bom senso aí Parabéns a Blizzard E agradecendo a Blizzard Aqui também Por ter mandado Um StarCraft remasterizado Olha essa caixa Dos anos 90 Mandou pra mim também Legal pra caramba Legal demais Se você não sabe o que Procura aí no Google Zerg Rush Procura Você vê o que acontece Eita Agora o assunto é Medicina com tecnologia É um assunto que eu gosto Bastante Vida e mexe Eu falo aqui Hoje em dia Os nossos dispositivos Os smartphones Os smartwatches Tem vários sensores Sensor de A quantos passos Que você andou Quantas calorias Que você perdeu O smartwatch Tem batimento cardíaco Tem alguns smartphones Que tem oxímetro Não precisa ver Oxímetro Tudo bem Isso já é bom pra caramba E se você pudesse Ter um laboratório médico Junto com você É a proposta Dessa doc aí É uma doc Que custa 550 dólares E ela Junto com o seu smartphone Ela pode fazer Exames de sangue Exames de saliva E exames de urina Pensa bem Ela faz um Cambalacho Junto com o teu smartphone Você vai lá Você espeta o teu dedo Lá Tira o sangue Aí você coloca Ela tem uma parte Que você coloca lá Com o flash Ela brilha o sangue E o sangue é refletido Tipo num espelhinho Que fica na frente da câmera Aí a câmera Pega essa Essa imagem Que é com o flash E aí O negócio analisa ali Entendeu como é Que analisa o sangue É muito louco Que louco Não, é muito louco Isso é É claro É muito bom Porque ele pode te dar Resultados laboratoriais Coisas que são Máquinas caríssimas Que tem lá no laboratório Por 550 dólares Você pode resolver É óbvio que isso aqui É muito útil Para as pessoas Que tem que ficar Com um monitoramento Frequente de saúde Quem tem diabetes Por exemplo Tem que ficar medindo ali Insulina Tudo mais Já existem Coisinhas que você mede Insulina Mas aí tem de sangue Tem de saliva E tem também De urina Então A ideia é muito boa Claro que não é Para todo mundo Mas fica a dica aí Para você Que tem que acompanhar Ou tem que acompanhar Uma pessoa doente em casa Isso é muito legal Faz tempo que eu não falo De modos caseiros E muito Que a galera faz Os do it yourselves O cara pegou Um gamepad De Wii U Um gamepad De Wii U Que é só um controle remoto Ele não tem processamento Ele só espelha O processamento Que ele fez no Wii U Aí ele abriu aquilo Colocou um micro PC Tipo aquele que eu mostrei Aquele stick PC Ali dentro Trocou a tela Trocou a bateria Botou um emulador E virou isso aí ó Virou um switch É um tabletão Windows 10 Com controles ali Aí o cara ainda abre Um emulador de Wii U E você joga o Wii U Em qualquer lugar Só com controle Ele transformou Num switch Esse controle de Wii U Esse gamepad Um switch U É um switch U Exatamente Essa curiosidade aí dos Meu, eu admiro muito Essa galera Eu queria fazer também Tinha um chapéu Ficou muito legal Muito bacana Você inverteu Ah é né É muito bacana Muito legal É que ele não vem Ele não vem Como é que eu vou manter Deixa Deixa E chegamos ao final Desse programa Esse de hoje foi mais curto Me segura porque eu tô caindo Eita Eu não tinha visto cara Obrigado Nada Desculpa E agora senhoras e senhores Para encerrar o Lupecast Nós temos mais uma vez Um saudão do Lupe Tá rolando mais um saudão 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 Saudade do saudão Eu quero começar falando De um produto que eu já devia ter vendido É o meu iPhone 6S Sempre que eu compro um novo Eu vendo outro E esse eu não vendi Ele tá parado desde setembro do ano passado Quando eu vim Não é Bitcoin Você não pode deixar parado É o meu iPhone 6S Ele está aqui Branco Prata De 128GB Super Ó Eu cuido super bem Então tá aqui o meu iPhone 6S Me procure pelo Twitter No arroba Junior na net E quem comprar o iPhone O meu iPhone 6S Vai levar De brindes A capinha de couro da Apple Vai levar Essa capinha aqui Também Essa que você cola atrás dele Ela é de couro também branco Que você Tem essa tampinha na frente E também Essa case bateria Que tá bem judiadinha Mas funciona Isso que importa Com o cabo Tudo direitinho E tal Ó Também tô vendendo O meu iPhone O meu iPhone Preto e branco Aqui Preto e branco Preto e branco Você vai vender ele? É burro É vermelho e preto Por que eu tô falando Preto e branco? O vermelho e preto Também vai com aquela Capinha magnética Lá bem louca Tô com o meu bazar de volta Com mais umas coisas Tem fone de ouvido Tem o Spark O drone O Mulhoco Tá lá à venda E o Marcos Mendes Você tá vendendo O iPad Pro dele O iPad é um gigante É época de renovação E eu também tenho Lembra daquela Daquela case Que tem uma tela De e-in Aqui atrás Popslate A Popslate Que é óbvio Ela é pro iPhone 6 E 6S Serve pros dois aí Então se você tem O iPhone 6S E eu não uso mais Mas ela tá aqui A Popslate também Vou vender E por fim Ai, não desculpei Meu Deus Mas é só Eu desculpei só a case Ninguém foi ferido E por fim Essas cases Isso aqui é uma case Que é uma bugiganga Muito louca É uma case simples Vai ser baratinho Que você coloca No seu iPhone 6 Ou 6S É pros 6S É pros dois Você põe aqui Ai tem aquele negócio De notificação Que quando você põe Um flash pra brilhar junto Sabe? Ele brilha tudo em volta Fica brilhando a capinha Isso aqui é um camelô Isso aqui é muito louco Vou abrir uma barraquinha Vou abrir uma barraquinha Me procura Tá bom Tá bom Chega de vender coisa Ah, e outro lembrete importante Semana que vem Não tem loopcast Tem loopcast Eu vou estar dando um passeio Lá em Nova York Depois do evento É, vai estar muito próximo Não terá loopcast Talvez não tenha loop Ao vivo também É porque na quarta-feira Fica ligado Quarta-feira Você vai saber Se tem ou não tem É um programa surpresa Porta da esperança É Bom, agora com licença Que eu ainda preciso terminar O meu Sonic aqui Ou seja, né Eu terminei ele Mas não fiz o final Com o completo E você vai ficar jogando mesmo agora Eu vou ali jogar Tchau Tchau Então, por favor Deixe seu like no japonês aqui Já que o Will foi embora Compartilhe esse vídeo Com os seus amiguinhos Deixe um comentário aqui embaixo O que você achou Deixe sua opinião aí E a gente se vê No próximo loopcast Que não é na semana que vem Só na outra Daqui a 15 dias Um abraço E a gente se vê Seus maracabas O futuro, meus amigos O futuro vai ser assim O bagulho quebrou Não tem mais ciência técnica Você aperta um botão Ele volta no tempo Sabe É negação temporal O nome desse recurso No futuro Perdeu um braço Negação temporal No seu braço A largatilha tem isso Você corta O rabo dela Não tem negação Cresce outro A negação temporal Ela ia voltar Ao que era É tipo uma viagem no tempo Só naquele Naquele campo de força Com esse tênis Que o senhor está usando hoje Deve nem entender De viagem no tempo Aliás, mostra aí Que você usa esse tênis Mostra o tênis Mostra o tênis Cara, toda vez é isso Às vezes eu sento ali No seu pai De repente Não, não puxa muito não Olha lá Hoje está usando O Whirl Cadê, pera aí Deixa eu apertar ele Aperta aí o Whirl Cadê É o de baixo É o de baixo aqui? É o de baixo Calma aqui Está apertando? Não, está soltando Ah, tá Esse aqui Aperta Pô, velho Aperta mais um pouquinho Não, aqui Ele está ficando até agudo O negocinho Não, aqui ele está ficando até agudo Aperta mais um pouquinho Aperta mais um pouquinho